é uma viagem de 25 minutos de barreiro até o terreiro do passo já se avizinha se avizinho as imagens do terreiro do passo que ele é amarelo lá eu estou a bordo de um catamarã o preço da passagem é de 2 euros e 35 centos e o catamarã começa a fazer uma manobra para o atracamento e desembarque de passageiros é muito confortável aqui dentro as poltronas das cadeiras são bem macias são dois andares pessoas que podem viajar em cima ou embaixo a embarcação começa a diminuir a velocidade para atracar e aí e aí eu acho e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.